Boa tarde, Sr. Presidente, Eduardo, demais vereadores, pessoal que está em casa. Eu estou de azul, porque a gente entrou no mês de novembro, então esse mês é o mês dos homens. Viu, meninos? Meninos, é a vez dos homens se cuidarem. Então, acredito que todas as unidades de saúde de Vinópolis terão ações. E lá na SF Nilda Barros, as ações começam a partir do dia 8 de novembro. E no dia 8 será a noite dos homens. Foi instalada lá no bairro Danilo Passos II, na Praça Flávio Montac, é uma academia ao ar livre. Que, conforme eu já falei aqui, nós recebemos duas academias, do deputado Gustavo Mitre. Uma já está instalada lá, no Danilo Passos II. E a gente pede que a comunidade ajude a cuidar da academia. Porque a academia é para comunidade. A gente deve aparecer lá para poder fazer uma entrega. Parece que o pessoal da associação está fazendo um bingozinho de domingo. Vai ter uma feirinha. Então, a gente está esperando só marcar a data, para a gente poder ir lá e entregar oficialmente a academia para o Danilo Passos. E a segunda academia, ela vai para o Quintino. Donel, eu não sei se deu tempo. Hoje, eu estive lá no bairro Candelária, para poder fazer a fiscalização do que está sendo feito lá no salão, a construção da unidade de saúde do Candelária. Então, a gente está indo lá, no mínimo, três vezes por semana, para poder fazer a fiscalização. Afinal, de contas, lá tem 100 mil de emenda impositiva nossa e quase 400 mil de emenda parlamentar. Doze deputados, Gustavo Mitre e Lafayette Andrada. Que bom que acabou o período eleitoral, porque agora a gente pode falar o nome de quem a gente quiser. E vai ter momento que a gente, como eu falei lá atrás, que eu só ia esperar passar o período eleitoral, tem uns nomezinhos aí para falar, viu? E eu não esqueci disso, não. Não é para falar bem, não. É para fazer crítica. E mostrar por que perdeu a eleição. Amanhã, a gente... Eu falei aqui por várias vezes, né? Às vezes as pessoas falaram assim, ela só fala e não vai acontecer. Mas assim, quanto mais desejam que não aconteça, devagarinho as coisas, assim comigo é assim, vai acontecer. Amanhã é a assinatura do Adote o Bem Público, lá no gabinete do prefeito, na praça Corvino Diniz e Santo Antônio dos Campos. E quem adotou a praça, ou seja, a praça da rodoviária, foi a empresa Nailan Aços e Metais. Para quem não sabe onde é essa empresa, ela está na MG 050, em frente ao motel Avalon. Eu não posso deixar de falar, gente. Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa aqui. E que sirva, não só para quem está lá fora, que sirva para quem está aqui dentro também. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui, quando eu fui eleita, foi sobre respeito. Infelizmente, tem hora que as pessoas esquecem que nós somos seres humanos, que a gente vai tudo para o mesmo lugar, que vai tudo encher de bichos do mesmo jeito, e acha que um é melhor do que o outro. As manifestações que aconteceram, elas são válidas. Eu mesmo, enquanto liderança comunitária, e bem mais jovem, eu fechei a MG 050 por várias vezes. Manifestações pacíficas, tudo documentado, nada fora da lei. Mas, usar de uma manifestação e usar o vídeo para agredir vereadores, eu não vou aceitar. Terça-feira, eu não consegui falar porque eu cheguei atrasada. Então, eu vou falar agora. Foi usada uma palavra suposta. Então, eu fui olhar lá no dicionário o que quer dizer suposta. Tem várias coisas, mas eu destaquei. Admitido por hipótese e falsamente atribuído. E essa palavra foi preferida para a vereadora Lohana França. Então, se a palavra suposta, vamos colocar aqui, falsamente atribuído, então, cabe aos 17. Os 17 aqui foram falsamente atribuídos. Ou será que essa pessoa que falou isso esqueceu que um dia ela também esteve aqui? Que ela entrou aqui pelo voto, igual todos nós de 17 estamos aqui? Porque aqui ninguém entrou de outra forma, não. A gente entrou aqui pela aprovação da população. E só vai continuar aqui se a população quiser. Ou será que essa palavra foi atribuída à vereadora Lohana porque ela teve a coragem de se colocar de novo a apreciação da população e foi eleita deputada. Ou será porque ela é mulher? Ou será porque ela é polêmica? Então, o respeito cabe em qualquer lugar. E como o vereador Edson falou, a partir do ano que vem eu estarei sozinha aqui dentro. Sozinha que eu digo serei a única do sexo feminino. eu tenho certeza que os meus colegas aqui eles vão continuar com o mesmo respeito que eles têm hoje. Porque se sair um pouquinho assim fora da risca eu vou falar uma coisa para vocês. São poucas as pessoas que me conhecem. Aliás, quem conhece a Ana Paula Brava sabe muito bem com quem está brincando. Obrigado. Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino pelas palavras nesta tarde.